Hoje a gente resolveu tirar o Rick de casa e trazer aqui para o jardim, até agora ele está se aventurando, explorando o local assim, a gente está aqui no jardim aqui da nossa cidade, no jardim da igreja, aí o Rick aqui está explorando o jardim aqui, ele está correndo, pulando, o que é isso? O que vocês viram gente? O Rick subiu nesse coqueiro aqui gente, o Rick é o gato-aranha, onde está o Rick? Eu já achei ele, vocês sabem aonde ele está? Eu já encontrei ele, olha lá ele ali ó, já eu peguei e achei ele, opa! Olha isso, é o gato explorador, olha só, olha só que maravilha, olha para isso gente, o Rick virou, o Rick virou um macaco Gente, a gente colocou ele na árvore, agora ele está com medo de descer Vem mamãe, desce, 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 desce bebê, desce Cadê o bebê, cadê o neném de mamãe? É o Rick escalador de árvore, dessa vez a gente passou longe demais Cadê o bebê, cadê o bebê, hein? Tá aí, né? Bebejão na árvore Olha só, é o Rick e a natureza, ó Olha lá, é o Rick apegando a natureza, olha só que bonitinho, ó Olha só, que lindo Que lindeza Olha isso gente, eu falei que ele ia subir no coqueira lá O Rick virou o macaco homem aranha Sei lá, o macaco aranha Olha, olha Ué, ele pega as coisas e ele quer morder Eu nunca vi isso Tem que crescer esses dentinhos, né? Ok, erg erklAS e ele quando eles quer mille Então상